Ei, bro, bro, estás vendo o sui ali? Qual é a cena desse caixa? Bro, tá a ferrar, tá a ferrar o sui Escriste a me tirar a água, pal Qual é a cena, qual é a cena? Escriste a gente, deixa ela acordar o caixa Deixa ela acordar o caixa Yeah, ah, 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 ah Yeah Brada, acorda, jaymone A cara fone fica on Antes não te vi no WhatsApp face Tell me what's going on Ficaste em seu 8, otage, c4.5g Não pode sofrer Se liga, rede que pueta bater Com um net very quick Bônus every week Não deixe a família de fora Da cobertura em Moçambique Meu brada, quer ir ser feliz E tem certeza disso? Vai a volta da clon E seja mais alguém feliz Diz-a agora Checa lá os meus megas Checa lá os meus bônus Aqui se navega e fala Até perder o sono Meu brada, sou na rede Eu estou-te a convidar Junte-se a família brada Com certeza vai esgramar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau